O dia de finados e a data reservada para celebrar a memória dos que já partiram. Nos cemitérios de Pato Branco, registrou-se grande movimentação de pessoas, finalizando a limpeza nesta sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que administra os três cemitérios de Pato Branco, são esperados amanhã mais de 15 mil pessoas durante todo o dia visitando os cemitérios. Confira agora os horários das celebrações de missa nos três cemitérios de Pato Branco. Os horários de celebração serão Cemitério Municipal, 8h30 da manhã, Cemitério Bairro Bortote, 9h da manhã e no Portal do Céu, à tarde, às 5h. A nossa vida está no coração de Deus. Pertencemos a Deus, somos de Deus e Deus cuida de nós com todo carinho. E segundo, lembrar que hoje é o dia das saudades. Saudades de quem já partiu, saudades de quem passou pela nossa vida e deixou marcas de amor em nosso coração. E lembro mais, só sente saudades quem ama. Portanto, hoje, nós lembramos e celebramos o dia do amor. O amor pelas pessoas que passaram pelas nossas vidas. Queremos então, na celebração de finados, louvar e bendizer ao Senhor Deus da vida, que criou a todos nós e que cuida de nós com carinho. Nosso destino é também um dia chegar ao coração de Deus, onde estão aqueles e aquelas que amamos e que já partiram.